A tarde da última quinta-feira, dia 4, um acidente envolvendo uma motocicleta modelo FAN e uma retroescavadeira na esquina entre as ruas Parnaíba e Juscelino Kubitschek, entre os bairros Cidade Alta e Industrial. A motociclista seguia rumo à avenida 25 de agosto, quando colidiu com uma retroescavadeira que estava sendo manobrada no local. Sofrendo graves ferimentos, a vítima foi conduzida à unidade de pronto-atendimento. Já o homem que conduzia a retroescavadeira não ficou ferido.